Betinho Ritz que lançou essa daqui, viu? É mais uma do rei DJ Betinho Ritz Fui no centro de Natal, onde a dólar é maior Passei em Parnamirim, fumei um no Mossoró Dei um giro em Açú, conheci um tal do pó Mas eu preferi o Prém, que tem lá em Caicó Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném No centro de Macaíba fui procurar um skunk Mas mandaram procurar em São Gonçalo do Amarante Fui no Ceará Mirim e não encontrei ninguém Eu vou voltar pra Natal, que é onde tem o Prém Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném Pertinho Hit que lançou essa daqui, viu? É mais uma do Rê DJ Pertinho Rios Aumenta o volume no paredão, aê Fui no centro de Natal, onde a dólar é maior Passei em Parnamirim, fumei um no Mossoró Dei um giro em Açú, conheci um tal do pó Mas eu preferi o Prém, que tem lá em Caicó Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném No centro de Macaíba fui procurar um skunk Mas mandaram procurar em São Gonçalo do Amarante Fui no Ceará Mirim e não encontrei ninguém Eu vou voltar pra Natal, que é onde tem o Prém Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra só pra tu ficar neném DJ Betinho Rix Tchau 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 Tchau